Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina favorou, favorou, favorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro impensado Menina favorou, favorou, favorou Eu mento mesmo, jogo mesmo abraço Mesmo beijo, mesmo laço, mesmo medo, 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 medo Menina favorando, todo homem é guerra Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mento mesmo, jogo mesmo abraço Mesmo beijo, mesmo laço, mesmo medo, 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 medo Menina favorando, todo homem é guerra Todo mundo com a mãozinha, mãozinha Essa menina favora Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Cadê o vitor da minha galera? Muito bom estar com você Bora Paulinho no secado Canta comigo que eu quero ver a voz de você Bora sim ver Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavora Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro empressado Menina pavora Eu minto mesmo, pego mesmo abraço Mesmo beijo, mesmo laço Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar muito Eu minto mesmo, pego mesmo abraço Mesmo beijo, mesmo laço Menina pavorando, todo homem quer Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Mãozinha, mãozinha Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina apavora, essa menina apavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá Essa menina apavora, essa menina apavora Vai, vai, doidão, é porra perfeito E vem dançando comigo aí Eu quero ver a voz de vocês, queria que vocês botassem a mãozinha Todo mundo cantasse o refrão que é facinho Mãozinha, 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 canta aí, canta aí, vai Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina apavora, essa menina apavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá Essa menina apavora, essa menina apavora Dança, gatinha, vem E vem dançar comigo, vem, vem Beleza, fora de sua França O lugar pra ter mulher bonita, menino